Olá a todos pessoal esse valor que aparece na tela que está aparecendo na tela é a quantidade de combinações que podemos fazer aqui no cubo 2 por 2 ou seja é a quantidade de formas diferentes que podemos embaralhar esse cubo ou seja ele pode ficar assim montado é uma das possibilidades podemos também dar cheio dessa forma é uma outra é combinação mais uma três outra quatro ou seja temos um total de três milhões seiscentos e setenta e quatro mil cento e sessenta formas diferentes de fazer isso de embaralhar é o cubo 2 por 2 mas qual o pensamento utilizado para se enxergar esse valor ou seja qual qual a expressão utilizada então é isso que a gente vai estar vendo nesse vídeo então curta curta o vídeo inscreva-se se ainda não é inscrito é ative também o sino já que estamos postando sempre novos vídeos para você ser notificado compartilhe também e vamos lá bom pessoal vamos lá é aqui para ver como se chegou a esse valor de três milhões seiscentos e setenta e quatro mil cento e sessenta então primeiro aqui é o cubo mágico se você for ver é um cubo é um 3 por 3 sem as peças de centro e sem os meios né então se você pegar um cubo 3 por 3 e tirar aqui esses o centro e esses meios vai ficar só essas peças de canto que tem três cores aqui a cada cubinho tem três cores dois que é justamente essas peças de canto que é justamente essas peças de canto então é um cubo 2 por 2 é um 3 por 3 sem as peças de centro e as peças de meio então se você perceber o cubo 2 por 2 ele é formado por 8 desses cubinhos aqui ó 8 cubinhos e todos tem três três cores diferentes então primeiro vamos pensar é de quantas formas possíveis ou seja esquecendo por enquanto as cores aqui do cubo 2 por 2 é desses cubinhos vamos esquecer por é por um momento as cores imaginar como se fosse uma cor única aqui cada cubinho tendo uma cor única então por exemplo de quantas formas diferentes ou em quantos lugares diferentes eu posso colocar esse cubinho aqui por exemplo do canto superior direito em quantos lugares eu posso colocá-lo? ele pode ficar aqui onde está também pode ficar aqui ele também pode ficar aqui no superior esquerdo inferior esquerdo também pode ficar aqui aqui também então só aqui já foram quatro né então se nessa camada aqui são quatro ele também pode ir para trás e daí também tem quatro lugares para ficar então cada cubinho ele tem oito lugares diferentes para estar aqui no cubo 2 por 2 então vamos supor que esse cubinho aqui eu fixei ele nessa posição no canto superior direito então se eu fixei ele aqui então ele tinha oito possibilidades e eu fixei ele aqui então para os sete restantes só há sete possibilidades ou sete lugares diferentes porque essa posição aqui já foi tomada vamos supor que há oito cadeiras oito cadeiras para oito pessoas vamos supor que um chegou de cada vez o primeiro que chegar ele tem oito possibilidades ou seja, oito lugares diferentes ou oito formas diferentes para estar o segundo que chegou não tem mais oito porque o primeiro já chegou e tomou posição ou seja, já sentou em uma cadeira então o segundo vai ter sete possibilidades o terceiro só tem seis então ele vai escolher uma das seis cadeiras o quarto tem cinco e assim por diante o oitavo que chegar ele não vai ter escolha a última cadeira que sobrou ele vai ter que sentar nela então assim também aqui esse primeiro cubo ficou aqui então eu vou ter só sete possibilidades para o próximo eu fixei ele aqui por exemplo o outro vamos supor que eu fixei ele nessa posição então para os cinco restantes só há cinco possibilidades e assim por diante então daí a gente pode fazer uma multiplicação e chegaremos a quantidade de formas diferentes que esses cubos podem estar que esses cubinhos podem estar aqui nesse cubo dois por dois que é de oito vezes sete vezes seis vezes cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um então é a isso quando se tem um número que é multiplicado por todos os seus antecessores podemos escrever na forma de fatorial então a gente vai ter oito fatorial de possibilidades diferentes desses cubos aqui estarem em posições agora tem um porém aqui nesse oito fatorial há combinações repetidas então a gente vai ter que eliminá-las que são essas aqui por exemplo eu fixei esse cubo aqui no canto superior direito só que se eu girar aqui ele não está mais aqui no canto superior direito está no canto superior esquerdo mas o cubo ele continua montado se eu fizer assim também então já vai quatro só nessa face aqui ele estava aqui veio para aqui veio para aqui ou eu posso também fazer assim ele pode vir aqui para baixo então só em uma face foram quatro possibilidades diferentes que eu girei o cubo e ele não o embaralhei então se em uma face são quatro e no cubo há seis faces então eu tenho quatro vezes seis que dá vinte e quatro então só para cada combinação eu tenho vinte e quatro outras combinações que eu vou ter que eliminar porque são combinações repetidas então vamos dividir esse oito fatorial por vinte e quatro então dividindo aqui oito fatorial por vinte e quatro vai dar vamos dividir aqui oito fatorial dividido por vinte e quatro vamos ter mil mil seiscentos e oitenta uma quantidade bem é reduziu bastante aí a quantidade né só lembrando mais uma vez eu não estou ainda contando com as cores aqui eu não estou levando em consideração as cores essas três cores a gente vai ver ela agora bom cada cubinho desse tem três cores então esse branco aqui ó ele pode estar em cima ele pode estar nessa posição esse cubo e em cima mas também ele pode estar nessa posição com o laranja em cima ou ainda pode estar nessa posição com o verde em cima então ele tem é três possibilidades de se mover ou se girar aqui nele mesmo aqui mesmo nesse lugar ele pode girar três vezes então esse primeiro aqui pode girar três vezes esse outro aqui também pode girar três vezes esse também girar três vezes esse ou seja todos eles podem girar três vezes uma cuba pode estar em cima depois a outra depois a outra é agora há um porém aqui né a gente vai ter três vezes três vezes três oito vezes só que o último cubinho que sobrar o último aqui vamos dizer que você escolheu sete e colocou em lugares ou com as cores que você queria para uma determinada posição o último não vai ter escolha se ele terminou se depois de se depois de você combinar todas as sete cores com os sete cubos o último ele não vai poder girar por exemplo não há um algoritmo num dois por dois que faz com que eu gire só esse cubinho aqui e coloco o vermelho para cima sem mexer na estrutura ou sem mexer em algum outro cubinho desses não há um algoritmo então em vez de ser três vezes três oito vezes vai ser três vezes três sete vezes o três multiplicado por ele mesmo sete vezes porque esse último aqui o último que sobrar ele vai ter que ficar naquela posição ali é como na questão da cadeira que eu falei o último que chegar não vai ter escolha ele vai ter que sentar naquele lugar então a mesma coisa ele descobriu ele vai ter possibilidade de girar então em vez de ser três oito vezes vai ser três sete vezes e essa multiplicação a gente pode escrever na forma de potência três elevado a sete então daí é se chegou ao resultado porque se você fizer aqui oito fatorial vezes três é três elevado a sete vamos ter então fazendo aqui oito fatorial dividido por vinte e quatro vezes três elevado a sete vai dar três milhões seiscentos e setenta e quatro mil cento e sessenta combinações diferentes aqui no cubo dois por dois então tá aí pessoal a quantidade de combinações que a gente pode fazer no dois por dois e como se chegou a essa quantidade se gostou curta o vídeo inscreva-se se não é inscrito compartilhe também esse vídeo e até a próxima